Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo de Dead by Daylight, galera. Dessa vez eu sou o caçador e tenho aqui três portugueses e dois brasileiros, eu sou um deles, né? Tá aqui o mano Mafio! Uuuh, fala aí pessoal! Mano Nick! Yo, 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 make a peeps! É o médico do grupo Dr. Master! Come aqui, pessoal, daqui quem fala é o Dr. Master! Aí, e o King Simó! E aí, pessoal, come aqui, bora lá! Ah, aqui! Bate, bate forte coração, e eu vou morrer... Não, não peguei não, mas já encontrei um. Acho que você não chegou. E aí, já ouvi grito. É muito cedo, Vene! É, é cedo, né? Ai, cara! O Vene, não me tratamos bem, por favor. Eu vou te tratar bem. Ô, Master, pra fugires, fica apertando AD. Ah, já sabes! Já, 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 eu vou chegar a pouco, o Venextreme. O Vene é o meu monstro simpático, ele ensina-te as capazes. Ah! É o monstro do bem. Eita! Eu consegui! Morreu. Master, não se mexa, Master. Não, 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 aperta aí mesmo, lembrando. Só aperta quando o negócio for pra cima da tua cabeça. Ok, ok. Arigatou! Venho na mão! Então, eu vou pra longe. Já liberaram o Master, né? Já liberei o motor! Não sei quem eu fui! Caralho! Ô, meu Deus, ô, meu Deus! Boa, boa! Já arranjou o motor! Boa! Olha, posso descansar, Venom? Ajuda, ajuda! É estúdio novo, Master! Shhh! Posso descansar? Pode, pô! Porra, velho! Ô, Master, essas barricadas dá pra jogar na minha cara, tá ligado? Ah, 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 ah! Sim! Sim! Aí! Essas barricadas... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Tá me seguindo? Tô aí, tô aí! O Master se convocou na barricada. O Máfio é gatinha! Uhrooooo! Atla, ô! E aí, quando é que você vai meter a mão no motor? Já tá! Estava com as mãos ocupadas, meu filho! Ai, fez isso, rapaz! Entendeu, né? Ai, cara! Quem que tá temperado? What? O Máfio! Meu Deus! Carrega rápido no espaço, Master! Eu... Pois, mas agora já... Estou a seguir para o cocello. Você já consertaram o motor? 3 nossa só faltou um mafio não minha mafiozinha não minha mafiozinha mafiozinha não vai embora fugiu velho o bicho é do mal, fugiu mesmo ainda te vou confundir continua o que estás a fazer tu estás preso não estou a ouvir jazgar pera o que é que o mafio está a fazer o que é que eu estou a fazer o que é que o mafiozinha ele está cagando está a se curando mafiozinha está a me curando ok ok desculpa deixa-me sobreviver pera pera então sobrevive o que é que tu pensaste que eu estivesse fazendo alguém está a se arrumar que susto porra toma Venom leva com a minha bunda quem que eu peguei o Nicky ok eu não estou vendo nenhuma presinha ai eu acho que vou escapar vai escapar eu não estou vendo nem nada para te prender oh meu deus oh meu deus oh meu deus oh meu deus porra Nicky vai Nicky ah maldito compensei com 150 simo mais um to atento ah falhei o 150 ah não ta otim ta otim ai caraca só falta um gerador ai caraca não digas isso ai Nicky ai Nicky continuem seguindo ai na real acho que dai eu já liguei mafio mafio falta um eu estou a destraí-lo mafio isto é tática era a nossa tática ta com ele no colo é? não 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 ah não nossa senhora ui ainda me bateu vai ficar esperto agora não sai daqui mesmo agora já era onde é que estão os outros ok ali está o Simor isso Oh, minha mafiozinha! Tá os três aqui, velho! Não, minha mafiozinha! O Nick cai sempre! Ô, vambora, vambora, Simó! Fica bem, Nick! Eu fico bem, não te preocupes! Só fico espetado de mais nada! A gente tentou! Vem embora, Nick! Ô, Simó, Simó! Vem para cá, vem para cá! Vão para ali! Ah, caralho! Eu perdi o meu filho! Ih, já foste! Simó, promete-me uma coisa, Simó! Cuidas da mafiozinha! Ele me viu! Eu cuido da mafiozinha! Vou cuidar dela, olha! Simó está com uma barriga! É diarreia! É diarreia! É uma pessoa que vem para aqui depois comer bronco! Simó mora na favela! Simó mora na favela! Vem cá! Olha, vem cá! Não! O Apple jogou na própria cara, velho! Ah, meu Deus! Simó está concentrado no motor! Simó! Simó! Simó já era! Ai! O Simó senta-se em casa para fazer ligações de... Errou! Está a carro! Simó está a aumentar o... Está a aumentar os megas da zona ali no router! Estão a mudar para a mel! Mano, é que está o Veneno! Olha que está o Mafio, velho! O Mafio está... Eita porra, porra! O Mafio fugiu, maldito! E ligou? Fugou, galera! Ele está em andamento! O Mafio está em andamento! O Mafio está em andamento! Simó! O Mafio está em andamento! O Mafio está em andamento! Simó! Preferes frito ou grelhado, Simó? Uigga, uigga, uigga! Uigga, uigga, uigga! Uigga, uigga! Uigga, uigga! Uigga, uigga! Não! Fui, monta! Eu já era! Oh, meu Deus! Só falta meio motor! Só falta meio mútuo Só não vais para ai mafio Vai dai mafio Também não ajudes Shhh não digas isso Fechou na cara do simon Fechou na cara do simon velho O mútuo O mútuo mandou Mandou aquilo na cara do simon O mútuo é esse Eu ajudo Agora fica ai Que ruso Não mútuo Tenia que ter fugido Que guardador de caixão Não velho eu tava lá no outro lado te vi O mútuo é lixado O mútuo é lixado Ai caraca a casinha errada é essa Mafio vai fugir Não Vai velho Foge mafiozinha Rápido mafio Vou fugir Maldito Isso vai ao motor Já fui já era Foge mafio Ah não mas é muito dificil meu Só com um é muito dificil Não ele consegue encontrar o alçapão Foge para o alçapão É mesmo tem um alçapão Quando é só uma pessoa abre um alçapão Já era ali Era na caixa Ah ok É ele não pode esconder dentro da caixa Essa barriga tá mau mafio O alçapão normalmente é ao pé da casa O alçapão normalmente é ao pé da casa Ah não esse já tá O mafio fugiu mesmo Fugiu rapaz Ele é o bolt Ele é o bolt Ele é o bolt do servo Está caganeiro Ele está agarrado a barriga Ele está agarrado a barriga Ele está agarrado a barriga Está agarrado a barriga E está a tentar agarrar a árvore também Simor não digas É sim que não há mais árvore neste mapa É uma coisa que não tem neste mapa é árvore Velho eu achei o alçapão Sério? Vai arranjar motor então Acho que é só o alçapão Sério? Oh meu Deus Eu acho que o Venom deve estar aqui perto Cheira-te a Venom Cheira-te a Venom Basta só não falhar Cheira a paçoca Cheira a paçoca cheira a Venom Caraca só consigo ver os motores que estão trabalhando Velho O mafio é tipo gato Esconde-se tipo para trás de uma pedra O que é que estás a fazer? Ela está a esfregar as mamas na pedra Eu acho Isso é estratégico? Ou então está mesmo a mandar apoia Não sei O barulho que ela faz é impossível o bicho não encontrá-la né? Porra Eu não estou a ouvir velho o barulho Tu não consegue só Calma Niki Como é possível? Pois não sei Pois vocês a dizerem isso também não ajudam né? Não sei Não sei Obrigado Deixa eu ver onde tem um gancho 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 Caraca eu sou boa gente Eu sou boa gente Deixa eu ir embora Eu fui traído e fui o único Não denunciei-te mafio O Maffio mandou com uma placa na minha cara Para fugir Entana velho os caras botaram uma plaquinha Ah já era ele vai lá para baixo Para não ir Ele já era mesmo já não há nada a fazer Não rápido 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 vai dar vai dar Vai dar de Deus Ah maldito Fuge 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 Não tem como fugir é só em frente Não tem de abrir a caixa Eita Eita Curou o tendão Deixa eu fugir Nunca velho Nunca fugirais Eu tenho um filho para criar Os menininho estão lá esperando a mamãe Os nossos filhos Tinha levado para o meu calabouço Aqui é o lugar mais seguro do monstro Tem dois filhos para criar entretanto Fica ai mafio Nossa vocês viram por um segundo Fica ai Pote de esterco Mamãe mandou um abraço Foi bom Beleza galera Esse foi o nosso vídeo Dead by Daylight Obrigado aqui os manos todos que participaram É nois Valeu boy Ninguém nem fugiu Pessoal obrigado por assistir Um grande abraço Fiquem bem Tchau 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 Tchau